Pessoal, nosso inscrito, Bernardo Araújo, fez uma pergunta para nós. A prensa precisa ser lubrificada? Como eu lubrifico? O que eu uso para lubrificar a prensa? Voltei a colocar o celular no suporte aqui, para ficar mais fácil para mostrar para vocês. O que eu uso para lubrificar? Então, isso aqui é o óleo de comida. Ele não serve para outra coisa sem ser para a comida. E para a comida também, segundo os especialistas, também faz mal. O óleo de comida negativo. Aqui, pela tradicional embalagem verde, vocês já sabem o que é. Então, a gente tem aqui um óleo lubrificante e dois desengripantes. Isso aqui serve para lubrificar? Até serve, mas ele perde o seu poder de lubrificação muito rápido. Tanto é que por isso que o pessoal não recomenda esse camarada aqui, que muita gente usa, para lubrificar as coisas. Então, esses dois, eles funcionam mais, olha aqui, ó. Desengripante. Ele tem óleo na sua composição? Tem. Mas ele é indicado para lubrificar? Não. Tem, olha só, tem outros tipos de óleo. Você pode usar um óleo de carro sintético para lubrificar a prensa? Pode. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho esse óleo que é o tradicional. Esse óleo aqui que foi nos dado como brinde. Esse aqui, como foi enviado como brinde, eu vou mostrar para vocês quem que é. Quem faz isso aqui é o Tony da Tony Armas. Ele mandou para a gente de brinde. Eu não sei a composição desse óleo, mas é um óleo lubrificante, ó. Lubrificante bélico. Esse aqui também foi dado para a gente de brinde, que é o OpiOne. Posso usar ele para lubrificar a prensa? Pode. O que eu usei para lubrificar a prensa aqui, gente? Eu usei o OpiOne. A prensa está lubrificada até hoje porque ele resiste bastante, tá? Em cima aqui, o que eu usei? Eu usei esse óleo que o Tony deu para mim aqui, ó. Eu acabei usando um pouquinho desse óleo aqui, passando com a mão aqui. Pessoal, eu vou estar desmontando aqui a prensa para mostrar as partes. Então, eu vou usar aqui algumas chaves. Vou soltar e depois vou mostrar as partes desmontadas. Pessoal, olha só. Tirei a prensa, pôs ela de ponta cabeça aqui. Já soltei esses parafusos aqui. E eu imaginava que aqui embaixo, ó... Que aqui embaixo teria, assim, alguma forma de soltar aqui, ó. Na realidade, ela tem um pino aqui, tá? Que esse pino, acho que foi... é batido aqui, ó. Eu não estou vendo nenhuma chave além nada aqui que possa tirar. Eu não vou desmontar isso aqui. Se um dia precisar desmontar, eu desmonto. Como o lugar é difícil acesso aqui, eu vou jogar o Piu Anki. Eu já joguei o lubrificante aqui. Eu escolhi, em vez de óleo, como o spray, ele penetra mais aqui, eu joguei ele aqui dentro. Aqui, já está lubrificado. Mas, ó... Vou... Jogar mais um pouquinho aqui, ó... E aqui também, ó... Aqui está solto, ó... Eu soltei aqui, ó... Pode ver que ela tem uma arruela de pressão aqui. Para manter esse eixo... Para ele não balançar, mas pode ver que ele está aqui, ó... Com o lubrificante que eu passei, ó... Posso colocar óleo aqui também? Precisa ser um óleo melhor? Não. Pode ser aqui. Pode ser qualquer lubrificante aí. Que aqui não tem tanto atrito assim, tá? Então, pode ser aí qualquer lubrificante que seja lubrificante. Olha só. Olha como que ela fica macia, ó... Isso aqui vale para a prensa ser também. Depois, pessoal, olha só. Eu coloquei os parafusos da minha prensa... Uma arruela grande, uma menorzinha... E uma borboleta aqui. Uma... Uma... Uma porca em formato de borboleta aqui. Porque fica mais fácil para colocar. Dá para colocar com a mão e tirar isso aqui muito rápido. Embaixo, como é que fica... As borboletas aí, ó... Muito fácil de colocar. Muito fácil de tirar. Aqui a prensa montada novamente, ó... Fica muito macio. Não precisa apertar os parafusos até... Como o meu pai dizia, até sair leite. Então, olha... Quer dizer, eu preciso lubrificar aqui? Precisa. Aqui você precisa manter lubrificado? Não precisa lubrificar direto? Não. Não é uma região que... Agora, se você lubrificar... Porque aqui não tem uma bucha, né? Esse eixo está correndo direto nesse ferro fundido. Então, imagina você... Depois de... Cinco mil... Dez mil recargas aqui. Você movimentando isso aqui, ó. Esse eixo esfregando contra esse... Vai ter um desgaste. Você... Coloca um... Um jogo desnecessário aqui, ó. Tá? Ó. Então, está super macia. Pessoal, eu... Tirei isso aqui, ó. Que vai no eixo ali. Quem faz o giro... Da... Do... Da torre, né? Quem faz o giro dessa torre aqui, ó. É essa haste aqui. Que é encaixada aqui. Como eu já mostrei em outro vídeo. E ela... Quando você abaixa aqui... Eu vou depois mostrar ali. Nós temos aqui... Os caras chamam isso aqui de porca quadrada, ó. Essa haste aqui... Ela corre aqui, ó. Ó. E ela fica... Dentro... Dessa... Desse negócio aqui. Então, a gente tem aqui... Algo... Constantemente esfregando aqui, ó. Ele... Ele... Ele acaba esfregando... Tem um atrito aqui, ó. Entre essa peça de plástico... E esse eixo aqui, que é de metal. Então, aqui a gente precisa lubrificar também. Esse eixo aqui lubrificado... O que vai acontecer? Vai aumentar a vida útil desse quadradinho aqui, ó. Porque se esse quadradinho aqui, ele desgastar... O eixo, ela para de virar sozinha. O que que a gente pode pôr aqui? Vou lubrificar aqui com a P1. Olha só. Toda vez que esse eixo... Desce... Ele faz... Eu vou pôr o cabeçote aqui. Pra vocês verem aqui, ó. Olha só. Toda vez que ele desce... Pode ver... Vocês estão escutando um... Um barulhinho? É o giro completo... Que o cabeçote dá. Se caso esse giro não tiver certo... Você prende... Aqui embaixo... E... Leva esse cabeçote até o lugar certinho. Tá? Porque esse eixo aqui, ele vira... Como eu já falei em outro vídeo... Aquela peça de plástico, ela vira. O pessoal até recomenda que cole ela. Eu não colei, não. Tá? Mas... Não teve essa necessidade de ficar colando, não. Porque ele não faz... Não tem tanto peso assim, ó. Pode ver que ela tá bem... Vou tirar o cabeçote... Vou tirar o cabeçote... Lubrificar... Igual eu já tinha feito. Tá aí. Tá lubrificada. Vocês podem ver, ó... Tá extremamente macia, ó... Aqui também eu vou lubrificar. Nós não queremos nada... Que comprometa as nossas recargas... Tá aí. Lubrificado. Se vocês têm uma nova... Uma ideia pra lubrificar... Se vocês fazem diferente... Deixa um comentário aí no vídeo... Se você não concorda com o que eu fiz aqui também... Deixa aí o seu comentário... Sabe que todo comentário... Como o comentário do nosso amigo Bernardo Araújo... Que pediu aí pra gente lubrificar a prensa... Deixa aí seu comentário... Sua crítica... Uma crítica construtiva... Ela é sempre muito bem-vinda... Então, pessoal... Muito obrigado por você ter assistido o vídeo... E até a próxima oportunidade.